e aí galera seja muito bem-vinda hoje a gente estamos aqui para fazer uma gameplay um pouco diferente é falar dessa bobagem dessa garota que pra mim ela é a pior de todas cara essa tal de kéfira falando besteira de deus que é isso cara essa garota ela come merda cara uma coisa que eu te falo na hora que caiu aquele raio tinha que ter caído na cabeça dela tinha que cair na cabeça dela para ela aprender eu vou botar um pedaço do vídeo que ela fala besteira e vocês comentem depois cara que não é brincadeira não cara não sei que passa na cabeça dessas pessoas hoje em dia confira aí eu vejo e me fala depois deus entendeu então e daí nesse calor o que me irrita profundamente é que tem gente que consegue continuar linda primeiro tem aquelas meninas que assim com todo respeito deus vou falar um negócio que agora o senhor talvez fique um pouquinho chateado comigo mas é com todo respeito que eu te considero mó brother entendeu então assim seguinte tem mulheres que parece que deus estava batendo punheta desculpa 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 é uma brincadeira ignorância não sabe brincar não cacete grosseria não precisava desse relâmpago tá levei um puta susto porra foda caralho calma desculpa e aí galera que que você me diz disso essa falta de respeito cara não sei cara e ainda tem gente que dá like no vídeo dessa garota tem gente que segue essa garota cara tá falando essas merda eu acho que o pior de tudo cara é a gente seguir uma pessoa dessa entendeu o pior a gente seguir uma pessoa dessa cara sério mesmo eu não sei nem o que falar para responder uma palhaçada dessa entendeu é assim cara a gente porra é difícil cara que é porra brincadeira eu to muito puto com essa garota cara em vez de falar ela tinha que pegar o papel gênico cagado e botar na boca porque a porra da garota só fala merda mano a garota só fala merda porra mano ela tinha que passar uma aprovação mano entendeu sofreu um pouquinho pra ela ver o que ela falou cara pra ela ver um pouquinho do que ela falou pra ela falar um negócio desse rapaz cara a gente tem que respeitar cara respeitar detalhe não é a primeira polêmica que ela faz e nego ainda apoia essa garota nego fica vendo o vídeo dela ai que legal ela é legal legal o que cara a garota só fala merda é legal da onde da onde que ela é legal porra mano ela ta uma vaca mano ai dá raiva cara dá raiva de escutar uma porra dessa o pior de tudo é nego ainda ta na porra do canal dela ah mas ela perdeu 15 mil inscritos porra 15 mil inscritos é o que meu irmão pra ela tem 10 milhões de inscritos mano é 10 milhões de inscritos e 10 milhões de pessoas boba que é da cega essa garota caraca cara a gente ainda somos o pior de ver de ver vídeo dessa porra dessa garota essa vaca ela é uma vaca ela é uma vaca sei que isso vai gerar uma polêmica danada cara porra mas que se foda mano nós é gamer nós não fala merda não se der merda também que se dane a porra toda quero que isso exploda mas esse raio tinha que ter caído na cabeça dela puta merda cara tinha que ter caído na cabeça dela mas cara é assim o castigo vai vim vai vim o castigo vai vim ela merece um castigozinho merece cara a gente mexer sei lá no computador a porra explodir na mão dela e arrancar o braço dela porra o garoto fala merda pra cacete rapa e ai a trigo que acha gracinha ai que legal ela falou arrarrar o cacete porra arrarrar o cacete o garoto só fala merda mano porra essa garota é uma vaca mano ela é uma vaca e otário é nossa que ainda vê uma porra de um vídeo bobo sem graça desse é mas ela é legal legal porra nenhuma meu irmão não é caralho porra e fala o conteúdo bom que ela traz ai pra vocês traz porra nenhuma de interessante mano só fala merda porra pô galera sei que essa porra essa gameplay ta até ficando longa demais mas vamos deixar essa porra rolar e vamos jogando e falando mano que negocio é comentar mesmo explodir que se dane mano vai dar merda foda-se que vai dar merda não quero saber de porra nenhuma mais não porra sei lá o carro tinha que pegar fogo com ela dentro mano o ferro e é aquela parada olha tem uns babaca né aquele felipe neto aquilo é um cuzão também compadre aquilo é um babaca porra mano ai na moral mano eu se eu pego um bosta daquele também é outro que eu porra arrebento mano cara se eu pego no caraca eu quero nem lembrar se eu pego ele ia dar tanto tapa na bunda dele que ele ia ficar uma semana sem sentar mano que aquilo é um bundão também é um bunda rachada é ele e o irmão dele dois cuzão não traz nada de interessante nego ainda fica vendo aquela porra daqueles vídeos de veado aquilo é um veado incubado mano ele é um veadão aquilo ali é viadão mano ai porra esse jogo até sinistro olha o que acontece galera vamos compartilhar mesmo mano vamos fazer essa garota pagar pelas palhaçadas que ela fala valeu galera espero que vocês tenham gostado dessa gameplay vou ficando por aqui um abraço não se esqueçam de se inscrever deixar aquele like e valeu galera tamo junto aqui é um abraço tchau 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 tchau